A movimentação no terminal Praça A foi menor do que nos dias anteriores. Mesmo assim, o número de passageiros foi suficiente para encher as plataformas e o ônibus sair com várias pessoas em pé, o que pelos decretos estaria proibido. Muita aglomeração dentro dos ônibus e demora muito o transporte. É péssimo o transporte de colônia. O ônibus acabou de chegar, várias pessoas estão descendo, ele estava lotado. E outras esperam aqui do lado de fora. É uma verdadeira aglomeração que está aqui na porta desse ônibus. E agora outras pessoas entram sem que o ônibus tenha passado por qualquer tipo de desinfecção. Essas pessoas correm um risco à saúde. E esse risco continua aqui do lado de fora. Porque no terminal nós não encontramos nenhum ponto que tenha qualquer tipo de álcool disponível para que elas higienizem as mãos. Ou até mesmo uma pia com água, sabão disponível para esses passageiros. É cada um por si. E Deus para todos, né? É assim que a Fernanda encara. Não é à toa que na bolsa dela já tem várias máscaras higienizadas. E o álcool em gel em um frasco improvisado. O importante é se cuidar. Por que você anda com tantas máscaras? Para estar trocando, né? Afinal, diz que é duas horas que ela dura o prazo de validade, então tem que estar trocando. A grande maioria das pessoas usa máscaras. E agora, com o decreto do Estado que determina o fechamento do comércio por 14 dias, as pessoas que continuarão trabalhando estão preocupadas. O número de ônibus circulando pode diminuir. E a aglomeração aumentar. Está muito explotado, todos os dias. É muito preocupante. E esse ônibus da T2, que a senhora diz? Nossa, ele é... A de manhã é normal, assim. Demora passar. Mas não é tão notado quanto a tarde. Depois das três da tarde, ninguém consegue entrar. É de hora em hora, às vezes nem para no ponto. E com o decreto de fechamento pode piorar? Muito mais, né? Com certeza. Com certeza.